Pessoal, bem-vindos a mais um O Condado. No programa de hoje vamos fazer um especial de Dia dos Pais. Selecionamos alguns filmes aqui que traem toda essa relação de pais e filhos. Esse programa é uma homenagem ao nosso pai, o Britão, também conhecido como o Gordo. Careca. E outros adjetivos aí que a gente não pode falar aqui. Melhor não, né? O primeiro filme selecionado pelo Condado é A Procura da Felicidade. Eu particularmente acho esse filme muito apelativo. É um filme bom, mas se você lembrar, ele fala que quer ganhar dinheiro para comprar uma Ferrari, não é para ajudar o filho não. É, mas de um modo de outro ajuda o filho também. Ele mostra toda aquela relação de pobreza, dele querendo ajudar o filho, de um modo de outro ele quer ajudar o filho. É o primeiro dos milhares de filmes que ainda chegam com o Will Smith, o Jaden Smith, o filho dele na vida real. A gente vai aguentar isso por muito tempo ainda. Então, filme de pai e filho com eles... Vai ter bastante. Todo ano. O segundo filme selecionado aqui pelo Condado é o Ensinando a Viver com John Cusack. É um filme muito bonito também que mostra a relação de um homem que perdeu a esposa e adota uma criança para tentar realmente aprender a viver. Então, é um filme muito bonito e que mostra muito essa relação de pai e filho também. O próximo filme selecionado pelo Condado que mostra essa relação de pais e filhos é Falcão, o campeão dos campeões. Nesse filme, o Silvestre Taroni tem um filho com uma mulher muito rica. Ela acaba morrendo. Daí o filho que é um playboyzinho que estava morrendo com os avós, acaba indo lá passar um tempo com o Falcão. O Falcão é um caminhoneiro. Então, tem esse choque aí do playboyzinho com o caminhoneiro. Eles acabam não se dando bem. Só se dão bem depois que o Falcão se inscreve num campeonato de queda de braço. Bendito anos 80. Esse filme tem até uma história parecida com aquele gigante de aço. Igualzinho a história. E o próximo filme selecionado pelo Condado é justamente Gigantes de Aço. A única diferença desse para o Falcão é que a criança fica com uma tia e ele, em vez de se inscrever num campeonato de queda de braço, ele se inscreve num campeonato mundial de robôs. E é aí que ele consegue se aproximar do filho. Ou seja, a ideia é reciclada, complicada, hein? Outro filme selecionado aqui nesse especial do Dia dos Pais é O Paizão, com o Adam Sandler. Cara, esse filme eu acho muito... Cara, esse filme vale a pena. É uma comédia muito engraçada que mostra essa relação entre ele e o filho dele, chama Sony. Na verdade ele é adotado. É um pai que não estava pronto para ser pai e que acaba ganhando uma criança. É uma criança que eu li de outra, né? É, tem umas cenas engraçadas que nem... Aí que ele coloca jornal, quando o moleque faz xixi. Ensina o moleque a fazer xixi no muro. Nossa, é um esculário. Esse é o pai que a gente quer ter naquela época. Não é nada, a gente gosta do pai que a gente tem. Então a gente ia ser pior do que já era. Mas esse filme é legal, vamos assistir. Próximo filme selecionado pelo Condado, uma animação, né? Procurando o Nemo. É um filme muito bonito. O pai dele acaba atravessando, o pai do Nemo acaba atravessando o oceano para resgatar o filhinho que é pego lá para ser peixe de aquário. Na verdade esse filme então é um ensinamento legal que é, você tem que dar educação para o seu filho, você tem que dar limite para o seu filho, mas você tem que deixar ele solto também para ele experimentar a vida. O Nemo acaba sendo capturado porque ele é muito inocente. Depois o pai dele vai lá e acaba ensinando ao filho, não faz isso, mas você tem o seu limite, vai até o seu limite. É uma história legal, é um filme que tem um ensinamento muito bom. Quase que eu chorei agora. Mais um filme selecionado aqui pelo Condado, é Uma Babá Quase Perfeita com o saudoso Robin Williams. É, esse filme é muito interessante, né? O pai faz aquela cagada de ficar sempre longe dos filhos, na hora que percebe que ele está se afastando, o que ele faz? Faz de tudo para ficar perto dos filhos, se tornando uma babá deles. Então é um filme bem legal que mostra bem essa relação de pai e filho mesmo. O oitavo filme que indicamos aqui é Uma Lição de Amor. Esse filme é um filme muito bonito que conta a história de um pai que tem problemas mentais e tem uma filha pequena e ele faz de tudo para ficar junto dela. É um filme que realmente vale muito a pena ser visto. E na nossa lista, é claro, não podia deixar de faltar Star Wars. É um filme basicamente sobre a relação de um pai com o filho. O Darth Vader com o Luke Skywalker. Inclusive tem uma das cenas mais famosas da história do cinema, uma das falas mais famosas que é Luke, eu sou seu pai. A minha noiva, eu assisti com ela, ela não tinha assistido ainda. Que absurdo. Novinha, né? Não tinha assistido ainda. Olha o que ele falou ali, se ela olhou para a minha cara. Como assim? Ou seja, é um filme impactante. Daí que ela percebeu que é a história de pai e filho. Assista, reveja Star Wars. O último filme selecionado pelo Condado é o Peixe Grande. Dirigido pelo Tim Burton. Quando ele ainda fazia bons filmes. E é um ótimo filme. É um filme de chorar. Toda vez que eu assisto, eu choro. O filme usa alegorias para retratar a história de um filho que não aceita o seu pai. Ele acha que o seu pai mente para ele. O seu pai. Ele não acompanha a inventividade do pai. Ou seja, é um filho mais focado no material, enquanto o pai é focado no lúdico. É uma coisa linda. E depois ele acaba tendo a redenção e tudo. O filme é de chorar. É lindo. É um dos meus filmes favoritos. Pegue e assista com o seu pai que vocês dois vão ter um momento único. Bom pessoal, chegamos ao final deste especial do Condado. Eu tinha que falar alguma coisa? Era bom, né? Bom pessoal, chegamos ao final deste Condado especial. Esperamos que vocês tenham gostado. Claro, curtam, compartilhem, comentem que a gente responde os comentários. Agora a gente tem Instagram, estamos ficando chique. Estamos melhorando. Sobretudo, se inscrevam no nosso canal. Venham fazer parte do Condado. Abraço. Valeu, até a próxima.